Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um antigo ser nasceu, o primeiro do mundo. Um mutante. Vocês todos são meus filhos. E estão perdidos. Porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Quem quer que fosse esse ser, ele sempre teve quatro seguidores e os impregnava de poder. Como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele tirou isso da Bíblia. Ou a Bíblia tirou isso dele. O que foi? Meu Deus. Ele pode controlar todos nós. O mundo precisa dos X-Men. Por isso estou aqui. Para lutar. Nem todos podemos controlar nossos poderes. Não controle. Agora é guerra. Tudo o que eles construíram cairá. E das cinzas de seu mundo nós construiremos o melhor. Eu nunca havia sentido um poder como este. X-Men Apocalipse Breve nos cinemas